Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que Deus nos proporciona, aqui na Boas Novas. Olha que sala linda, né? Para a gente poder conversar sobre assuntos que fazem tão bem, como é bom aprender, como é bom a gente quebrar alguns mitos, paradigmas. Mas é para isso que a gente está aqui, para conversar, para levar você, também é refletir como é que anda a sua vida. E as situações não estão nada fáceis, né? Já tem um tempinho aí que a gente tem ouvido crise. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar como inovar em tempos de crise. Eu já quero abrir o programa com o querido Sérgio Dias, que tem um livro, que é o título do nosso programa. Ele já esteve aqui falando sobre isso. Inclusive, foi incrível o programa que a gente fez. Também falando sobre essa questão de oportunidades na crise. E ele tem um livro. Fala um pouquinho do seu livro. É o Sérgio Dias. Falei já o nome. Na realidade, esse livro, ele é um manual, um guia, para alguém que quer empreender ou que já tem um negócio e quer inovar, quer tornar esse negócio mais competitivo. E ele foi escrito uma coletânea de experiências que eu tive, porque eu trabalho já há quase 20 anos com o Sebrae, trabalhando comigo em pequenas empresas, com empreendedorismo. Então, a gente já pratica... Eu até esqueci de falar, de apresentar a sua profissão, né? Como economista e consultor do Sebrae. O Sebrae é um dos lugares onde eu faço consultoria. Que eu também faço consultoria para o Firjan. E atualmente, eu estou fazendo, inclusive, um trabalho no Norte, em Belém, com a Federação das Indústrias do Pará e o Senado do Pará. Também sobre essa área de inovação. Então, o foco do livro é como inovar. E por que em tempo de crise? Porque justamente na crise é que surge a oportunidade de você repensar o seu negócio ou de você pensar um novo negócio, né? E também uma curiosidade é que esse livro foi escrito após uma crise. Eu sofri um acidente, tive que fazer uma cirurgia e fiquei três meses sem poder sair de casa, dirigir. Então, eu aproveitei esses três meses para escrever o livro. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu já tinha o material, só faltava organizar e colocar dentro de uma sequência, de um roteiro, né? Então, eu aproveitei uma crise e nessa crise eu tive a oportunidade de criar. Legal. Então, está aí o material muito bom, né? Para você que está em casa adquirir. O senhor manda aí, né? Para o Brasil todo. Sim, esse livro, ele foi editado pela editora Letra Capital, que também é um caso de sucesso e está no livro o caso dela, porque ela também é uma editora que estava em crise e resolveu sair da crise criando uma nova forma de editar livros. Legal. E eu aproveitei e fiz a edição lá. Então, o livro, ele pode ser adquirido ou nas livrarias, né? As livrarias todas têm o livro. Mas é muito melhor você adquirir pelo site direto da editora Letra Capital, porque, inclusive, é mais barato. É fácil de encontrar, né? Sim, é Letra Capital Editora. Compre o livro pelo site. Compre o livro pelo site. Então, está aí a indicação. Quero apresentar também aqui o Reinaldo Freis. Freis, o que fala? Isso, Freis, alemão. Ah, dá para ver até pela cara, né? Todo, olha aí, o alemão. É especialista em liderança. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Landa. E vamos conversar com liberdade esse assunto e colocar diante de todo mundo que está nos assistindo essas dicas, né? Que são valiosas. Pode fazer diferença na vida de muita gente. O Leandro Moreira, também empresário. Obrigada pela tua presença. Agradeço demais. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir um pouco com esse assunto que é tão atual. É, atual e é, assim, gigantesco, né? E tem solução. Tem, verdade. Tem solução. Graças a Deus. E vamos ter um louvor a Cida Brandão. Tudo bom, Cida? Olá. Luana, tudo bem? Prazer em ter aqui, viu? Alegria estar aqui também. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Então, a gente está lançando um novo CD, que é o CD Tem Deus, que é produzido pelo maestro Clayton Martins, que produz grandes nomes no meio gospel. E eu estou muito feliz. E Deus me surpreendeu, porque a gente lançou uma live session no YouTube e com uma semana nós conseguimos 100 mil visualizações e a gente que não tem gravadora independente. É uma grande conquista. É uma grande conquista. E ontem eu recebi a notícia que estamos em 500 mil visualizações. Maravilha. É uma alegria muito grande, uma conquista. E aí uma questão, né? Que a gente está falando sobre inovar. Isso. Foi um desafio muito grande na época da pirataria de CDs, né? A questão dos músicos estavam passando por muita dificuldade, porque perdiam dinheiro, porque estavam fazendo cópias, enfim. É um ponto até interessante sobre isso, porque a questão da inovação é que a gente tem que estar antecipando o tempo. Então, as gravadoras, eu sou amigo do diretor da Sony News, que uma das conversas com ele falou o seguinte, Leandro, hoje 87% do meu faturamento são plataformas digitais. 13% é o impresso. Então, não existe mais. Então, quem quer acreditar ainda que vai vender CD, não vai. Porque, antigamente, a gente tinha na nossa casa aquela gaveta com um milhão de CDs. Umas caixinhas assim. Pode andar fora. Tem o Spotify, tem o Disco, tem um monte de coisa que substitui tudo isso. Então, tentar antecipando o tempo. A tendência é as pessoas realmente eliminarem. A crise traz essa oportunidade de trazer modelos mais otimizados, modelos mais sustentáveis de negócio, mais rentáveis. Prático, mais barato. É isso aí. Porque essa questão do CD, tem pessoas que ainda têm um apego pelo CD, mas é mais hoje em dia o material de propaganda. Que você vai divulgar. Mas a maioria das pessoas... Eu canso de receber presentes aqui, aí eu procuro no Spotify. E aí eu coloco lá no aplicativo para ouvir as músicas. Mas o meu aparelho ainda tem o CDzinho, que eu também ainda pego e coloco. Ainda tem. Você fala bem, ainda tem. Daqui a pouco não vai ter mais. É, porque os carros já estão vindo com um sistema que não tem, né? Você coloca ou um... Como é que chama? Um pendrive. Ou então... Cartão já. É, outro no Bluetooth. Vai direto. É, pelo Bluetooth. O Bluetooth, né? Eu outro dia ganhei um aparelho que é um reprodutor, né? Ele é metade desse copo. Esse tamanzinho aqui. E ele recebe sem fio, via Bluetooth ou MP3. Então você pode botar ele do lado do seu computador e sintoniza lá no YouTube. Através do Bluetooth. Ele está tocando ali. Aí você pode carregar aquilo para outros lugares da casa. A qualidade de som é incrível. Quer dizer, hoje você tem toda essa tecnologia. E você falou uma coisa interessante, que é o do YouTube, né? Como é que você hoje consegue atingir milhões de pessoas, milhares de pessoas, só através de um meio desse, né? Era uma coisa que se fosse através de um CD, você não alcançaria tão rápido, né? Tão rápido. Ou talvez nem alcançaria. É, principalmente a gente que é independente, né? Mas graças a Deus. E fico feliz também pela aceitação do público. Porque nem sempre o público aceita tão bem. E esse é o caminho. Porque as gravadoras cada vez menos vão gravar os DVDs, porque são muito caros, né? Um DVD varia de 100 mil, 2 milhões, 3 milhões de sertanejos, seja o que for. Então, cada vez vão gravar menos. Mas essas lives atingem o mesmo público, trazem retorno de agenda, que é o que o cantor precisa. E atingem o público. E aí eles estão, eu já escutei falar de lançando músicas assim, uma música lança. Isso. Porque antigamente a gente tinha que ele se dê com 12 faixas. Ele tem uma música preparada, já pode lançar. E aí ele já consegue pegar um público e abraçar. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. E ainda ficou muito democrático, porque qualquer um pode fazer. Às vezes agora em casa você consegue produzir um CD e jogar na rede. O lado bom da crise é isso, né? Democratizar muitas coisas que eram muito elitizadas. E agora começa a permear outras camadas, né? Começa a ter acesso. E o desafio da televisão é um desses. Sim, isso, sim. Sem dúvida. Quais são os primeiros passos para quem está passando por uma dificuldade, uma crise? Bom, primeiro é você olhar a crise não com um lado negativo, né? Olhar com o lado positivo. O lado positivo da crise é que toda crise oferece uma janela de oportunidade para alguma coisa. Para você se reinventar, para você fazer alguma coisa nova, para você corrigir coisas que você está fazendo e que você não percebia que estava fazendo aquilo daquela forma e que não está dando resultado. Então a crise, toda crise traz em si uma oportunidade. O importante é você entender essa oportunidade e saber se apropriar dela. E para isso você precisa primeiro ter atitude e depois se planejar para isso. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Você viu que está super interessante hoje aqui o espaço feminino. Então não sai daí. Eu quero chamar aqui a Cida para vir para esse espaço. Adorar o Senhor cantando com essa voz linda. Se todos que Deus fosse escolher Fizessem antes uma reunião Para ouvir o que iam dizer E acatar opiniões De quem era contra ou a favor Daqueles que Deus escolheu pra usar Imagine a confusão ao ouvir a opinião De alguém que não quer te ver prosperar Ainda fico a imaginar Como seria com os nossos pais da fé Quando Deus começasse a chamar E a oposição Ficasse de pé Davi Esse é pequeno demais Só de ovelhas ele sabe cuidar E apesar de disputar o reinar Com a funda e o cajado Eu tô vendo que não dá Poderia até ser Mas a idade já chegou Mais de noventa ele tem A esposa também E até agora ainda não cheirou José Será que você nunca ouviu Esse matroninho do Egito fugiu E apesar de estudar ele nem sabe falar Até parece que a língua engoliu Eu não vou ouvir Mas Esse só sabe chorar Ele é seu Só sabe de bom e cuidar Jovemão Esse malha trigo no lagar Jacó Esse eu não vou nem falar José Esse só sabe sonhar E a reunião iria se prolongar E nos dias de hoje Quando dissessem teu nome Esse aí eu nunca ouvi nem falar Mas ainda bem Que quando Deus se levanta para escolher Não importa o que terceiros irão dizer Nem o diabo interfere nas escolas de Deus O lado contra Por mais que eles tentem não vão entender Porque haviam outros Mas Deus chamou você que nem estava na vez Mas Ele te escolheu Deus te escolheu Deus te escolheu Deus te escolheu Então dá glória a Deus Sem aparência Sem aparência Formosura Estratura Você não era nada E Deus te escolheu Mas ainda bem Mas ainda bem Que quando Deus se levanta para... A Cida A Cida nesse último bloco Cantou mais ou menos o que a gente está falando Na época ela falou de José De Davi E todos numa situação difícil Se inventaram Pela fé E avançaram E conquistaram Eu creio que Deus tem isso para a gente também Não adianta a gente querer Ver só as coisas ruins Do que está acontecendo A gente precisa ver a oportunidade Como o Sérgio falou aqui E encontrar uma direção nova E é isso que a gente está falando hoje Como inovar em tempos de crise E eu pergunto para vocês Já falou um pouquinho né Sérgio Vou passar a bola agora para o Reinaldo Como é que a gente inova em tempos de crise? Eu costumo dizer que nenhuma empresa morre de ataque cardíaco Ela morre de câncer Nenhuma organização está muito bem E de repente morre de repente Então a gente primeiro ponto Eu acho que é perceber a crise Se conscientizar que você está com dificuldade E a origem da crise A partir daí você vai começar a ter uma mente criativa E vai buscar soluções inovadoras Para você ver se você está tendo desperdício Jogando dinheiro fora Você vai procurar por exemplo Lançar novos produtos Ver novos nichos de mercado Novas oportunidades O mercado está mudando muito A gente vê empresas fechando Mas a gente vê empresas também abrindo Há uma oportunidade Então o primeiro passo é esse que eu digo Luana Se conscientize de que há um perigo real e imediato Faça a pergunta Por que está a crise Que você está com dificuldade E veja a oportunidade Para você se desenvolver e crescer A gente falou aqui no intervalo Sobre a questão de buscar conhecimento A gente vê que a sociedade aqui no Brasil A gente tem uma cultura Que infelizmente a gente vê muitos jovens Que brincam nesse período Tão sério de formação E acabam não estando tão preparados Para o mercado de trabalho Pensar bem sobre isso Construir filhos Colocar isso na mente dos jovens E até mesmo para aqueles que já estão inseridos E passando uma crise A busca do conhecimento É fundamental Leandro Para que a gente possa encontrar uma direção? É muito fundamental Na realidade 1,8% da população busca conhecimento Então qual o maior problema? A pessoa que está assistindo agora Ela tem que entender o seguinte Qual é o seu estado atual? Esse é o primeiro ponto Porque todo mundo tem Se você perguntar para as pessoas Qual o seu sonho A maioria vai responder a mesma coisa E por que não chega? Porque não identifica o seu estado atual Muitas vezes por quatro motivos Soberba Não reconhece que quer ajuda Vaidade Quer fazer para estar acima de alguém Atalho Vou dar um golpe que é mais fácil Ou zona de conforto Que é muito comum no Brasil Está gostoso aqui Então entender o seu estado atual É a primeira coisa para você identificar O que você precisa fazer Para chegar no seu estado desejado E depois criar um plano de ação Então por exemplo A gente tem um livro aqui maravilhoso Que as pessoas podem pegar E podem comprar Se você perguntar às pessoas o seguinte Qual o livro que você leu? Qual o curso que você fez Nos últimos três anos? Você está assistindo? Três anos Está sendo bonzinho Nos últimos três anos Quantos livros você leu? Quais cursos você fez? Ela fala Ah, mas está difícil Não, não, peraí Qual o curso que você fez? O que você leu? Não vai mudar Eu achei interessante Eu ouvi uma mulher falando Ela tem feito preparo Para muitas mulheres Nessa questão de uma vida Com Deus e tudo E a David Tyrus Ela disse assim As minhas mesmas 24 horas São as suas Sim Da mesma forma O Brasil está em crise? Sim Tem empresas fechando E tem empresas abrindo E tem empresas fazendo muito sucesso O que diferencia uma da outra? Entender Aí se você jogar para dentro da empresa Você precisa entender Qual o posicionamento estratégico da empresa Que é a mesma coisa Que é o posicionamento estratégico Entender onde ela atua Qual a principal força dela Liderança em produto Intimidade com o cliente Excelência operacional São três pontos importantes Que todas as empresas têm Mas uma tem um pouquinho a mais Do que a outra Entender isso E aí você saber Onde você vai atuar E a importância da liderança De você lidar com as pessoas Da maneira certa Incentivar Gerar paixão Paixão é uma coisa Que o líder tem que passar Entra a liderança Quando você Por exemplo Você pensa assim Vou nos Estados Unidos Vou em Orlando Você pensa o que? Estou indo na Disney Todo mundo pensa Por que não pensa Na Universal Studios Que é um parque igual? Existe uma paixão Gerada dentro da Disney Por algum líder Pelos líderes Que é diferente Da Universal Então isso tudo São coisas que tem que ser geradas Dentro da empresa Para que ela faça sucesso Quero ouvir vocês E aí? Como é que a gente vai fazer Para passar essas dicas Para o povo que está em casa De uma forma prática? Eu vou complementar Usando uma outra coisa Para não estar falando Em cima dos mesmos temas É o foco no cliente Isso é uma coisa muito importante Às vezes a empresa Como eles falaram aqui Umas estão abrindo Outras estão fechando As que estão fechando Provavelmente Elas não entenderam O foco Não tiveram foco no cliente E não entenderam esse cliente E as que estão abrindo Elas perceberam Essa demanda Não atendida do cliente E foram atrás E criaram O cliente É a razão de ser De qualquer investimento De qualquer empreendimento Eu não imagino Alguém criar um negócio Que não tenha um foco Num determinado cliente Tem que passar ali Uma parcela Você está fazendo Alguma coisa Para um cliente Internamente Ou externamente Você trabalha Para alguém Você trabalha Em função de alguém Que vai consumir Aquilo que você Produziu Você tem que atender Uma necessidade Uma demanda O que você tem Perfeito Então você tem Primeiro Identificar essa demanda E às vezes Essa demanda É uma demanda Não atendida Vou dar um exemplo Bem simples Talvez não seja Do teu tempo Mas existiu Durante alguns anos Atrás Um brinquedo Chamado bambolê O bambolê Foi uma febre Todas as crianças Tinham bambolê Sabe o que é o bambolê? Brinquei Você brincou de bambolê? Não existe bambolê Não se vende mais bambolê Como se vende Antigamente Todas as crianças Tinham bambolê Hoje como toda criança Tem um iPhone Um iPad Ou um tablet Tinha um bambolê Alguém nasceu Com a vontade De rodar bambolê Não Aquilo foi criado Então alguém percebeu Que existia Uma demanda Não atendida Se você criasse Um brinquedo Daquele tipo Iria ter sucesso Então criou E Deus fez sucesso Você às vezes Percebe Que determinados Serviços Ou produtos Surgem Se puxa Que bacana Eu estava precisando De uma coisa dessa Então é muito importante Para o empresário Ele olhar Para o seu cliente E ver o seguinte O que esse cliente Quer que eu ainda Não dou a ele Se você conseguir Fazer isso Às vezes é uma coisa Simples Um que eu acho Que a extraordinária Desse tempo Que eu comecei a usar Foi aquele tal Daquele Que não é o táxi Não quero falar aqui Mas não é táxi E a gente De repente Até aqui do lado A gente paga Um terço do preço Quase Mas você percebeu Jobs Diz o seguinte As pessoas Não sabem O que querem Até mostrarmos A elas Sim Existe Uma 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 técnica Da área de vendas Que é você Criar coisas Para Pessoas que ainda Não sabem O que querem aquilo É o caso do Bobolê Você estava falando Aí desse serviço Isso é uma tendência Você sabe Porque os sistemas De táxi Agora vão ter Que fazer isso E a prefeitura Até já lançou Um programa Para os taxistas Terem Que tiveram que inovar Nesse tempo de crise Porque a demanda Hoje Não atendida Ou a demanda Que está aí Do cliente Ele quer ser rápido Que é barato Que é confortável E seguro Confiável Confiável Então ele precisa Ter tudo isso E o sistema Dá isso Você vê que tem Certas coisas Que estão Sendo colocadas Por exemplo Esse modelo De negócio Do aplicativo Que você não quer dizer O nome Não Mas estão lançando Outros Mas você sabe Que isso vai ser Usado em outras áreas Que não sejam As do táxi Por exemplo Já existe Eu até escrevi Eu escrevi Um artigo Para um portal Que eu falei O seguinte A solução Dos planos de saúde Vai ser a uberização Porque você criar Umas cooperativas De médicos Que vão Próximos Estão ali Exatamente Eu estou Com dor no ouvido Aí eu entro No meu aplicativo Estou com dor no ouvido Estou na rua tal Aí o médico Opa Eu sou otorrino Posso te atender Em 10 minutos E a taxa Já está Estabelecida No sistema Eu quero Esse processo Que se dá No mercado De dificuldades Necessidades Criatividade Inovação E aí surge Aquilo que precisamos Aquilo que entendemos Por precisar Como indivíduos Da sociedade Ele acontece A inovação A criatividade Mas tem uma base Para isso Que chama liberdade E um líder Ele sempre trabalha Com esse valor Da liberdade Porque líder Não impõe Líder propõe Ah mas eu Lá ou ele Que paga o salário Meus funcionários Dizem Reinaldo Você pode mandar Porque você paga Você tem o poder Eu não quero Que ninguém me siga Porque eu tenho o poder Eu quero que me sigam Porque eu tenho autoridade E aí o desenvolvimento Dentro de uma organização Da liderança Onde ele cria Esse ambiente De liberdade Ele vai criar Um ambiente criativo E automaticamente Vai criar um ambiente Inovador E vai trazer resultados Para atender As demandas Que nós temos Como consumidores E sabe o que eu vejo Dentro desses carros Bala Sim Bala Não tinha visto Dentro de um táxi Mas eu tenho um segredo Por quê? Limpinho Qual o segredo do Uber? Não é só o preço Vamos lá No final Você faz o que? Você pode avaliar É Ali tem um segredo Se ele não tem avaliação Possivelmente Ele pode Não vou dar água Não vou gastar Não vou nada Então as empresas de sucesso Tem que entender Que o seu funcionário Precisa estar extremamente motivado Para lidar bem com o seu cliente E outra coisa Uma das coisas É uma tendência nova Quer dizer nova Mas extremamente urgente Para as empresas Que estão em crise Que é a gamificação Não sei se vocês já ouviram falar Mas é algo extremamente atual Que você coloca A sua empresa inteira Gamificada Se você fala Para o funcionário O seguinte Olha Eu tenho que chegar lá Ele até fala Legal Eu tenho que chegar lá Mas ele se distrai O ser humano Desfoca o tempo todo A gamificação É você falar Você tem que chegar lá Mas eu vou botar um caminho Aqui para você Outro ali Outro ali E ali você tem as premiações Você tem a atenção Você tem um aplauso Você tem um reconhecimento Até você chegar lá Então você gamificar a empresa Tem livro sobre isso Está muito interessante Você faz todo mundo trabalhar É como se fosse a gincana Sensação de recompensa É Antigamente todo mundo Participava de uma gincana É a melhor coisa Para você unir o grupo Então gamificação Você traz Gera satisfação E envolvimento Eu peguei dois pontos Aqui da explanação Deles dois Que é muito importante Um ele falou Do ambiente inovativo Dentro da empresa Isso é uma característica Do líder Que quer tornar A sua empresa inovadora É criar Permitir que a empresa dele Tenha esse ambiente inovativo O que é um ambiente inovativo? É um ambiente Em que as pessoas Sentem a vontade De colaborar De dar suas opiniões De errar Porque o erro Não vai ser punido O erro vai ser tratado E o que ele falou Você mostrar os caminhos E recompensar Maior case de sucesso Qual é? Você tem uma série A Google Aquilo parece assim Não parece uma empresa Mas eu acho Que tem uma coisa Mais importante Do que a Google Porque a Google Trabalha dentro de um modelo É uma empresa Que chama 3M A 3M É uma empresa Que tem essa filosofia De criar dentro dela O espaço inovativo A colaboração Quase Os grandes produtos Da 3M A 3M Começou com uma fábrica De lixa No interior dos Estados Unidos E hoje É uma potência E ela hoje Tem 40 mil patentes Depositadas Mais do que muitos países A maioria dessas patentes Foram erros de processo Que os empregados Os colaboradores Acabaram cometendo Mas que se tornaram produto O post-it é um deles Foi um erro de cola E virou um produto Então eu acho Por exemplo Que o exemplo Da 3M A 3M tem um site De inovação Eu acho interessante Quem tiver interessante A 3M é post-it Ela trabalha com o post-it O post-it é um produto A 3M Foi um dos produtos Que gera A fita Aquela fita Adesiva Também foi um erro De processo Que virou Aquelas fita Os longas Criando soluções Exatamente Criando soluções E eles tem Uma área De inovação Então Eu estou falando Que o ambiente Inovativo É esse em que você Tem um líder Que considera Que as pessoas Tem que colaborar Incentiva essa colaboração Não pune o erro E recompensa O resultado Então você tem O reconhecimento E a recompensa Na hora que você tem Isso dentro de uma empresa Que junta a liderança Essa parte de gamificação É todo esse processo De gerar A inovação Dentro da empresa Você tem os caminhos Você não cria A inovação assim Ah, sentei ali Caiu a inovação Na minha cabeça Não Aqui não é um processo E é processo Por quê? Porque ele é contínuo Ele não pode ter início Meio e fim Eu achei interessante Que a gente estava conversando Aqui nos bastidores E você falou De Santos Dumont Que ele criou Teve a ideia Mas não inovou Mas não inovou Porque não colocou em prato Porque não empreendeu Santos Dumont Foi um grande inventor Inventou não só o avião Mas o relógio de pulso E outras coisas Chuveiro Chuveiro Só que O Santos Dumont Não tinha o espírito empreendedor Ele fazia aquilo Por diletantismo Para ter aquela glória De ter feito aquilo Mas ele não criou Uma empresa de aviação Ele não criou Uma fábrica de aviões Ele não explorou Um serviço aéreo Já os irmãos Wright Que fizeram a mesma coisa Que ele Criaram uma fábrica De aviões Até hoje ela existe Uma fábrica de motores E criaram uma empresa Então eles foram inovadores E Santos Dumont Foi inventor Mas o processo Mas o processo Sérgio Das organizações Das empresas Elas precisam ter treinamento contínuo Perfeito Nós aqui pelo menos No Rio de Janeiro Temos uma dificuldade Dessa conscientização De educação empresarial Onde liderança Onde liderança Autoliderança Médio liderança E baixa liderança Tem que estar em treinamento contínuo Nós não temos essa conscientização Até porque a tecnologia Ela ensinou Sobre essa relação Que o ser humano Tem de poder De vaidade De ego E você reconhecer Que precisa rever O modelo O formato O método Ou a maneira como Você está gerindo O seu negócio Isso tem que descer Do seu pedestal Ter humildade Reconhecer Que precisa voltar A reaprender o processo Eu quero aproveitar A oportunidade Para apresentar Um vídeo Que nós fizemos Lá na igreja De São José dos Campos E no meio A crise Encontramos necessidade De muitos casais Que queriam casar Fazer uma festa linda E não tinham oportunidade Porque faltava recurso Vamos ver Como é que foi A festa de 20 casais A igreja Assembleia de Deus Em São José dos Campos São Paulo Inovou no dia 27 de maio Dando oportunidade A 20 casais Que em meias dificuldades Sonhavam com o dia do casamento Quando lembro Da primeira vez Que vi Eu vou pedir Que cada família Faça um barulho Aqui para o seu casal Ensurdecedor Vamos lá Isso Isso Eu acho que você pode Fazer mais forte Celebre Celebre a felicidade Celebre a vida De cada um deles Você deve buscar A memória Aquilo que te traz Esperança E eu e a Luana De vez em quando Quando isso acontece A gente busca Do fundo da gaveta O principal alvo Que nós temos Que é o nosso Alvo de casamento E eu quero perguntar Aos noivos Que aqui estão Atenção Noivos Que aqui estão É de livre E espontânea vontade Que você recebe Essa donzela Que aí está do seu lado Para ser A sua esposa Responda para essa pessoa Primeiramente Eu gostaria de agradecer A Deus Por nos estar Nos abençoando E agradecer O pastor Sila Passou Da nossa Congregação Que nos proporcionou A participar Dessa grande festa Queria dizer Que eu amo muito A minha esposa Que eu vou amar Para ela daqui Para frente Até Deus quiser E eu vou dizer Que eu amo ela muito A igreja Em parceria Com o Ministério De Casais Preparou um casamento Coletivo Um cerimonial Completo com buffet Presenteando esses casais E seus convidados Na realização Desse grande sonho Esta é a Assembleia de Deus Em São José dos Campos 76 anos Servindo a Deus E ao próximo Com alegria Interessante né A gente vê aí 20 pessoas Que estavam Com um sonho E não sabiam Como realizar Eu achei interessante Porque isso aí Exatamente o que eu falei A igreja observou Uma demanda não atendida Eles queriam casar E precisavam Não podiam E ela ofereceu Um produto Ou um serviço Que foi o casamento Então Exatamente isso O que o empresário Tem que fazer Ele tem que identificar Qual é a demanda Não atendida Do seu cliente Ou do seu público alvo E tentar oferecer Alguma coisa pra ele E hoje em dia Você vende muito mais A emoção A sensação A uma experiência Do que realmente Um produto ou serviço E na verdade Isso tudo É como a gente mostrou Aqui no casamento Até um abraço especial Para o Ministério De Casais Para São José dos Campos Para a nossa igreja Mas em todas as áreas da vida A gente está falando Colocando aqui como foco Porque vocês realmente Lidam com isso Trabalham com isso E vivem esses desafios Como empresários Mas a vida da gente Às vezes é uma crise No casamento Às vezes é uma crise Na família Uma crise Até existencial Não sabe pra que Então Essa questão Que você falou Dos três Ele se encontrar O homem consigo Se compreende Com o outro Se relaciona E em Deus se realiza A abordagem Dos três níveis De relacionamento O intrapessoal O interpessoal E o espiritual Ele desenvolve Colocou ali em prática Literalmente isso Porque eles estavam Com um peso Na consciência Que estavam se relacionando Mas não tinham a bênção Tinha um vácuo Faltava alguma coisa Era a demanda não atendida Então eles queriam se resolver Com o Senhor Com a sociedade Para expor e dizer Estamos aqui Realizando um sonho Somos parceiros Estamos casados Andando e fazendo As cerimônias Que todos fazem Podemos fazer E ficaram bem Com eles mesmos Então assim Nessas situações A gente precisa Realmente Não perder O equilíbrio O líder tem que estar bem Porque se o líder Não estiver bem A Bíblia fala também Que se o líder Estiver mal O povo perece Se o líder Não estiver bem Ele comunica E eu estava falando Outra hora Sobre a questão Da comunicação A nossa comunicação É 7% As palavras ditas 28% A maneira Como a gente fala E 55% Dos nossos gestos Então Se você chega na empresa Se você chega cabeça baixo Todo mundo percebe A crise Lógico que ela existe Mas tem um fator psicológico Que é o fundamental Que você tem que ter Inteligência emocional Para lidar Que você chega na empresa E você transmite Que tem crise Que está mal Acabou a sua empresa Agora se você pega As oportunidades E comunica Mostra todo mundo bem Vamos arrebentar Aquele negócio Cria um ritmo diferente Cria um ritmo diferente Esse conceito aí De casamento coletivo Isso é uma essência Da igreja Que estava adormecida Que começa a se despertar Porque as próprias Organizações empresariais Estão fazendo isso Eu vejo assim Muitas empresas grandes Que estão desativando Seus megas escritórios E usando Ambiente corporativo Compartilhado Aí está a inovação A redução de custo A igreja A igreja tem Essa essência Em si De compartilhar O desenvolvimento Da sociedade Nossa Ocidental Se deu Por compartilhar Por passarmos Uns aos outros As nossas habilidades Nossos conhecimentos Fazendo com o que O outro Fosse lhe Agregar do valor Isso é a liderança Que faz Ele tem que comunicar isso Eu queria pegar um gancho Ainda nesse Filme que você passou Do casamento coletivo Para mostrar Fazendo uma analogia Com o mundo empresarial O que que você fez ali Você entendeu Aquela necessidade Daquele cliente No caso ali Era o fiel Mas se você olhar Para a empresa É o cliente Você atendeu Essa necessidade E tornou ele encantado Ele não ficou satisfeito Ele ficou encantado Você viu Uma declaração De lá Foi o dia mais feliz Da minha vida Ele ficou encantado O que é que fideliza Um cliente O que é que fideliza O fiel ali O que é o fiel O fiel ou fidelizado Porque ele está encantado Com aquilo que está sendo Apresentado a ele Então essa é a forma Como você tem Para sair da crise Ou não deixar Que a crise Te afete É você entender o outro E tentar encantá-lo Para levar alguma coisa Que o encante Porque esse encantamento Vai tornar ele fiel a você E essa fidelidade É que vai garantir Ele está sempre ali Consumindo o teu produto Teu serviço E manter a tua empresa Então qual é o seu alvo? Não perca o alvo Vai adiante Olhe sempre com fé Daqui a pouquinho A gente volta Voltamos para o nosso Último bloco Falando sobre Inovação Em tempo de crise Olha Eu estava passando Por uma crise Eu estava aqui Pensando Meu Deus Como é que eu vou fazer Para usar tanta roupa No espaço feminino Aí eu falei Quer saber Vou procurar parceiros Estamos procurando parceiros E eu quero colocar você também A gente trabalha aqui Com a nossa cozinha Trabalhamos com artesanato Sempre tem gente boa Passando por aqui E aqui também Um espaço para o seu produto Eu estou usando aqui Hoje Um vestido lindo Da boutique Fâmega Que me ofereceu Ela é super atenciosa Sai de lá Da loja dela Em São José dos Campos Me sentindo uma princesa E eu estou usando Uma das marcas Da boutique Que é a Facinhos E eu fico tão feliz Em poder também falar Sobre o produto dela E ela está arrebentando Lá em São José Com a moda evangélica Então seja também Um parceiro nosso Estamos aqui abertos Inovando Para você também Fazer parte desse ministério E a gente ainda tem O desafio dos semeadores Porque a Boas Novas Ela é feita por Muitos que fazem pouco Não são poucos Que fazem muito não Então entra no nosso site Conheça nossas redes sociais Compartilha também O nosso canal Fala para os seus amigos Que na Boas Novas Tem programação Para toda a família Para abençoar a sua vida E você também Já vai estar nos ajudando Com a sua oração Deus te abençoe Vamos voltar aqui Falando sobre essa questão Da inovação Eu queria que vocês Dessem dicas Para as pessoas Que estão em casa A gente falou bastante É muita coisa É difícil Porque cada um Tem os seus desafios São variados Únicos Mas se vocês pudessem dizer Alguém chegasse aqui E agora? O que eu faço Nessa situação? Como é que eu saio dessa? Eu diria que a inovação Ela começa com a observação Você tem que estar atento O que está acontecendo Ao seu redor Na natureza Muitas coisas foram criadas Observando a natureza O homem se inspirou Na natureza Para criar muita coisa Então a observação É muito importante Você observar Não só a natureza Mas observar as pessoas Observar aquele Se você está falando de empresa Observar aquele Sua clientela O que é essa clientela Qual é o perfil dessa clientela O que eles demandam Quais são as características dele E aí você vai começar a ver O que você pode oferecer O que você pode imaginar Criar Para atender A uma demanda deles E torná-los encantados O controle de qualidade É uma saída Aquelas que a gente vê Em alguns restaurantes Satisfeito com o ambiente Eu fui num restaurante Que eu quase não queria pagar a conta Porque era tanta coisa Que eu tinha que apertar Satisfeito com a iluminação Satisfeito com o atendimento Satisfeito com o sabor É uma forma da gente É uma forma de você saber Se o cliente foi atendido Dentro de uma determinada característica Eu viajei agora recentemente Estava voltando da Alemanha Eu parei em Lisboa Fazendo conexão E entrei no banheiro do aeroporto Tinha um quadrinho na parede Com três botões Um vermelho, um amarelo e um verde E perguntava assim Você está satisfeito com a limpeza Do nosso banheiro? Aperte o botão Correspondente Então o vermelho Era uma carinha Bem chateada Bem chateada O amarelo estava E o verde estava sorrindo Isso é uma forma No banheiro No banheiro Dentro do banheiro Do banheiro do aeroporto Então você vê que A preocupação dele saber E qual é a sua avaliação Do serviço que ele está prestando Então isso é muito importante Você saber se o seu cliente Está satisfeito, insatisfeito Ou encantado Agora Luana Tem que ser um processo otimizado Porque senão Como você disse aí Gera-se uma experiência negativa Porque inovar Não é inventar moda Vamos deixar para os artistas Inventarem moda O empreendedor Tem que realmente inovar Tornar Mais fácil Essa relação Com o consumo A dica que eu dou Dentro do ambiente de crise Isso já tem visto muito Nos Estados Unidos Na verdade são três dicas Trabalhar a partir de casa Onde você tem Um custo muito reduzido Quase que zero Trabalhar com comércio eletrônico Com e-commerce Que vai te facilitar Você pode atingir Dependendo do seu produto O mundo Se você quiser E trabalhar com a indústria Do bem estar Porque temos necessidades Em todas as áreas Seja emocional Física Ou espiritual Então se você tem um produto Que agrega valor Que torna o ser humano Melhor Mais saudável Mais motivado Mais seguro Mais alegre Você não vai ter crise Para você Essa é a dica que eu dou Eu acho interessante Igual a viver a cabeça Muitas pessoas que vão Posterior e trazem Coisas que estão acontecendo Lá para o nosso país É uma coisa muito bacana E dentro do país Você migrar para o interior Que ainda não tem De repente Mas tem o caminho de volta Tem do interior para cá Tem muitas práticas E muitas coisas Que se fizer bem cidade Ainda mais agora Com essa questão de orgânicos Nesse ponto da agricultura Alimentação saudável Tem lugares aí Que nem crise tem Você vai para lá O dinheiro está correndo lá Eu acredito em tudo isso E acredito também Que o cara tem que ser perito No que faz Pronto Especializar Ah, tem 50 padarias Ele tem que ser o melhor Na área dele Ele tem que viajar para o exterior Ele tem que buscar o melhor Para ele Porque tem gente que tem um negócio E está estudando outras coisas Que não tem nada a ver Então, ah, eu faço isso Eu tenho uma academia A sua tem que ser a melhor Então eu confio muito Na questão de ser perito Perito não é Você de vez em quando olhar É todos os dias Você pelo menos uma hora por dia Tem que estudar Sobre o que você faz Para a perfeição Se você for o melhor No que você faz Não vai ter crise Vai ter um diferencial, né Leandro? Um diferencial Perfeito E uma coisa também interessante Dentro dessa Que ele colocou É você ser o melhor E procurar ver O que é melhor Para o seu cliente Então, hoje existe uma tendência De você criar o seu mercado Eu estou fazendo um evento agora Lá em Belém Que eu estou levando algumas novidades Por exemplo Bolsas Carregar, por exemplo Malas e tal Feitas de lona de caminhão E cinto de segurança De automóvel Que na Europa Virou moda É uma grife Custa 200 euros Uma bolsa dessa Que é feita de lona de caminhão Aquela lona de caminhão usada E o cinto de segurança De automóvel Outra coisa que eu vi É você criar Os novos mercados Existe uma tendência também De criar O que na Alemanha Se chama de Kinder Café Que é o café Onde você pode levar A criança pequena O bebê Porque tem espaço Para ele lá Vende papinha Vende Tem lugar para ela Esquentar uma madeira Tem lugar um fraudário E a mãe pode ficar ali Conversando com outras mães Tomando seu café Trabalhando no seu notebook E você já está criando O hábito Naquela criança De frequentar o café O Leandro falou Da necessidade Da busca contínua Por informação Você está com um livro aí Excelente Qual o título do livro? Inovação Inovar em Tempo de Crise Nós vamos estar agora também Fazendo um congresso aqui Sobre liderança Inovação e vendas Do Vogue Square Aqui na Barra de Juga Eu vou te dar de presente Você prometeu Eu já tenho o meu Eu vou te dar Eu já dei um para ela Eu vou te dar Congresso inovação Congresso alfa Congresso alfa Liderança, inovação e vendas Vai trabalhar justamente Essa questão Da busca Por desenvolvimento Da liderança E consequentemente Vai resultar em objetivos E metas alcançadas Sabe o que eu acho legal Que a gente está conversando aqui É a gente entender Que a gente não tem limite A gente pode crescer E buscar Desde criança A gente está aprendendo a falar A andar O limite é você que impõe Muda tudo A gente muda os dentes Então assim É natural do ser humano A gente ir para frente Fazer coisas diferentes Deus entendeu isso Deus criou Adão e Eva Já prontos Errou Deu errado Ela entendeu Que tinha que fazer criança Para engatinhar Para andar Então tem que estar Uma busca Por exemplo As empresas que não Se atualizaram As mídias sociais Elas não estão fora Porque uma tendência Todo mundo está no Facebook A gente fala de Facebook WhatsApp Como se fosse algo E é algo Que está dentro da gente Agora o tempo todo Mas são coisas que existem Há menos de 10 anos Então o mundo mudou Se as pessoas não estiverem Atentas a isso Qual a importância Você está atualizado Nas mídias digitais E tudo mais Você vai ficando desatualizado Mas a gente sempre esteve No WhatsApp Antigamente o WhatsApp Se chamava boca a boca Você conversava com o outro E contava as coisas Hoje você conta via rede A vantagem de hoje É que você multiplica isso É o que O conceito é o mesmo O conceito é o mesmo Do boca a boca Faz alguma coisa errada No teu negócio Que sai publicado lá Para você ver o efeito Faz alguma coisa boa E você vê o efeito Então esse boca a boca Existe até hoje O método é o mesmo A forma de fazer É que mudou O mecanismo é o outro Você está usando uma rede Porém A metodologia é a mesma É você transmitir A sua opinião Sempre vai ser alcançar pessoas Exatamente Vai estar sempre em cima Da necessidade e desejo Que é o princípio do marketing Por exemplo E o lucro A gente não pode esquecer Quer um exemplo? Quem tem agência de carro Tem que começar a ficar preocupado Porque a tendência É não existir mais agência de carro Daqui aos próximos anos Porque as pessoas não vão Se vão ver Conforme o tempo for passando A gente está Tudo nosso A gente não quer mais ter as coisas Como antigamente É o Spotify E elas são muito É descartáveis Você vai alugar carro E daqui a pouquinho Porque o carro Se o cara tem um carro De 200 mil Se ele for fazer Na balança Não compensa De valorização O valor que estaria rendendo Num tesouro direto Não tem que ter Você tem que curtir Você tem que curtir Você tem que usufruir Vamos curtir Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espósito Feminino Que programa inspirador Se for sair daqui Se você não sair Reveja o programa Porque foi inspirador Tenho certeza que a gente Aprendeu muito Com as dicas de vocês Com as experiências E também sigam eles Nas redes sociais Qualquer coisa Manda e-mail Entre em contato E aí Receba pessoalmente A sua necessidade Atendida por eles Também Quero agradecer A presença do Sérgio Dias Economista E consultor do SEBRAE Muito obrigada O livro Abençoado também Para quem quiser adquirir O Reinaldo Freis Especialista em liderança Muito obrigada Deus abençoe Voltem sempre Leandro Moreira Também empresário Obrigada também Por participação E a gente tem Uma boa música Para ouvir Abençoar E fechar o nosso programa Continua na Boas Novas Sempre aqui no Espaço Feminino Às 16 horas A semana inteira Para a gente trocar Muita bênção Com você Vamos lá Cida Cida Brandão Canta aqui Eu tenho visto e ouvido O que tu tens dito Todo dia Que não suporta Essa luta Essa luta Essa prova Essa agonia Que não sabes mais o que fazer Que já teve vontade de morrer Pra ver se eliminar Pra ver se elimina de uma vez Toda essa dor Eu já te disse Eu já te disse Como é que vencerá Todo esse deserto Não é desistindo Nem parando no caminho Não é retrocesso Pois o meu futuro Pois o meu futuro Eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo o teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta, pois o teu louvor Canta, pois o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando Vai louvando O meu nome Vai falando Vai dizendo Que eu sou grande Mesmo que esteja passando Pelo vale da morte Mas não temas Pois contigo Eu sou Eu sou Me adora Me dá glória Me exalta Glorifica Enaltece o meu nome Faça a obra E não desista E deixa que do resto eu como conta de tua vida Ninguém te toca, ninguém te fere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho Eis a mim como proteção por esse caminho És meu ungido, meu escolhido Não tem por que se preocupar, ficar aflito Eu já falei e de novo eu vou falar Que por você eu faço até o sol parar Já escrevi o teu final, tua trajetória Sou eu que estou escrevendo Te alegra, pois o fim da tua história Termina vencendo Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta, pois o teu louvor eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando o meu nome Vai falando, vai dizendo que eu sou grande Mesmo que esteja passando pelo vale da morte Mas não temas, pois contigo eu sou Eu sou E me adora, me dá glória, me exalta, glorifica Enaltece o meu nome Faça a obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta de tua vida Ninguém te toca, ninguém te fere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho Tens a mim como proteção por esse caminho És meu ungido, meu escolhido Não tem por que se preocupar, ficar aflito Eu já falei e de novo eu vou falar Que por você eu faço até o sol parar Já escrevi o teu final, tua trajetória Sou eu que estou escrevendo Te alegra, pois o fim da tua história É terminar vencendo